Música Oi galera, pessoal de Tinguara Vamos todo mundo ficar em casa 10 viaturas do Detran Polícia militar, polícia Olha o tanto, olha o tanto Todo mundo ficar em casa, vai fechar tudo Vai fechar tudo Se tiver de comprar, compra logo Se tiver de fazer, faz logo Vai fechar tudo, vai todo o estabelecimento fechar Isso aí Música 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 Música